Vamos falar agora um pouquinho dos olhos dos Akitas. Se você olhar um Akita nesse sentido, você tem que observar que os olhos dos Akitas são oblíquos. Eles têm que estar ligeiramente puxados para cima. Na linha, a linha externa do olho tem que acompanhar o canto externo da orelha. E a orelha nunca deverá ultrapassar essa linha para baixo. À medida do momento que você tem um cão que ultrapassa essa linha da orelha externa, ultrapassa a linha dos olhos, se você traçar um risco e ela acaba ficando em cima do olho, automaticamente o olho vai ter uma mudança também na sua inclinação. Ele passa a ter uma linha mais horizontal. Quando, na verdade, ela tem que ser inclinada, oblíqua. O formato dos olhos. O formato dos olhos são também muito importantes. O formato dos olhos são triangulares. Amendoados, triangulares, oblíquos. Nesse sentido, olha. Nesse sentido. Diferente desses olhos arredondados. Esse é um olhar amendoado, mas arredondado. E esse olhar é negativo, não é positivo. O ideal do Akita é ter este tipo de olhar. Este olho. Este olho confere ao cão da raça Akita uma profundidade de olhar. Quando você olha o Akita, você não vê um Akita com um olhar franco. O Akita com esse olhar franco está errado. Ele tem que ter profundidade de olhar. Ou seja, tem que ter essa característica aqui. Outra questão bastante importante. A coloração dos olhos. Então, eu vou transcrever, vou ler para vocês o que está escrito no padrão. Olhos são relativamente pequenos, de formato quase triangulares. Devido à elevação do canto externo do olho, que nós já falamos. Os olhos inseridos moderadamente separados, eles não podem estar muito juntos. Eles têm que estar dentro daquele perfil que eu mostrei para vocês aqui. Tem que estar dentro deste enquadramento, com o cantinho voltado para cima, oblíquo. Inseridos moderadamente separados. Cor marrom escuro. Quanto mais escuro, melhor. Portanto, se você encontrar um Akita de olho azul, como essa gravura, é uma falta desqualificante. Um Akita de olho arredondado. Junto com esse olho redondo, existem outras características que não são positivas. Veja, o Akita tem que ter este formato de cabeça. Formato retangular. Se você tem olhos redondos, de cara, uma cabeça redonda você vai encontrar. Isso não é normal e não é positivo. É negativo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.